Ué, já tá gravando? Salve, salve minha gente! Mais um vídeo aqui pro nosso canal e é o seguinte, se você é um camarada que tem dificuldade pra conquistar uma mulher, cara, vale muito a pena você assistir esse vídeo comigo até o final, porque nós vamos ver que às vezes é só uma atitude sua pra você conquistar uma mulher. Mulher, cara, ela não tá se importando com beleza, com aqueles caras que são fortão, bombadão, aqueles camarada que tá cheio do dinheiro, elas olham pra isso? Hum, eu acredito, eu acredito que sim, mano. Elas olham sim, elas querem saber se você tem carro, se você tem um bom emprego, se você ganha bem e outra coisa, se você tá bem vestido, né? E também, cara, é o seguinte, se você não tem tudo isso e você tem aí umas atitudes de romantismo pra demonstrar pra essa mulher, tenha certeza que essa mulher, mano, ela vai se derreter pra você igualmente manteiga no sol, tá ligado? Você já pegou uma manteiga, colocou no sol ou num ambiente que tá ali, uma sensação térmica um pouco mais alta? O que é que vai acontecer com a manteiga? Ela vai se derreter todinha. Uau! Mano do céu! Aqui são dicas pra você conquistar as mulheres mais lindas da tua vida, meu querido. Ó, preste muita atenção, mano. Preste muita atenção. Nesse vídeo nós vamos estar reagindo. O cara, ele faz alguns gestos, mano, com a rosa e um papelzinho, entrega pra mulher e você vai ver qual é o resultado dessa atitude desse camarada, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você já tá gostando dessa ideia aqui, já esmaga o like sem dó, mano. Porque, pô, dessa moral pra gente, cara, a gente é novo. Nosso canal começou há pouco tempo, velho. Ó, já estamos chegando aí quase nos 90 inscritos, então eu só tenho que agradecer a todos vocês. Agora, se você também quiser me ajudar, esmaga esse like aí. Caiu do nada aqui nesse canal? Pô, mano, já se inscreve aí, mano. Largue de pacoteio, velho. Ó, deixe de sebitância, velho. Que isso? Paiinho vai ficar tão feliz se você se inscrever nesse canal aqui, mano. Pô, mano, a gente tá trabalhando aqui pra fazer uns conteúdos muito bacana pra você, então não perca tempo, velho. Ó, se você tá se inscrevendo, não se esquece de ativar o sino das notificações, beleza, mano? Então, let's go! É justamente agora, pessoal, que eu preciso que vocês prestem muita atenção. Depois que o rapaz entrega a rosa e entrega o bilhete pra ela com a mensagem romântica, ela vai se derreter todinha igualmente manteiga. Preste atenção que nós temos aqui alguns desses vídeos aqui pra que vocês possam ver em todas as meninas que depois que ela recebe a rosa e recebe a mensagem romântica do rapaz, elas se derretem, elas não resistem. Mano, é muito fácil conquistar uma mulher. Preste muita atenção. Ali ela já está completamente derretida pelo rapaz. Vamos ver se ela vai dar mais uma olhadinha pra trás? Vamos ver, vamos ver. Ó lá, mais uma olhadinha pra trás. Se o rapaz volta ali, querido, já era, tá feito. Tá fácil, abriu a porta. Mais uma menina, vamos lá. A menina não está esperando ali a atitude do rapaz de dar a rosa pra ela. É isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Como é fácil se conquistar uma mulher, gente. Ó, o rapaz olha bem na bolota do olho dela, entrega a rosa e no papel tem uma mensagem romântica que vai fazer ela se derreter todinha por ele. É o que as mulherada gostam, pessoal. Elas gostam disso, romantismo, atitude diferente. Vamos ver se ela vai olhar pra trás? Ó lá. Batata, gente, batata. Vamos ver se ela vai dar mais uma olhadinha pra trás. Vamos ver igualmente a outra. Vamos ver, vamos ver. Ah, galera, 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 preste atenção como é fácil você conquistar uma menina, galera. Compre uma rosa, coloque lá um bilhete lá com uma mensagem romântica e espera o resultado. Vamos pra mais uma aqui pra vocês verem que não é só essas duas. Ó, essa daí tem um jeito de braba, gente. Preste muita atenção. Uma menina muito bonita, lógico, né? Uma jovem muito bonita, né? Meus parabéns aqui pra essa jovem. Mas vamos ver a atitude dela depois que ele entregar essa rosa pra ela, gente. Ó. Fechada. Tem jeito de ser fechada, menina. Vamos lá, vamos lá. Ó. Ainda tá fechada. Pra mim, ela disse. Agora já vem até um sorriso, galera. Já vem até um sorriso. Abriu a porta já, hein? Já abriu a porta ali pra um xaveco, gente. Vamos ver se ela vai olhar pra trás. Vamos ver, vamos ver. E agora? Já era. Já era. Pessoal, já era. Esse é o caminho, velho. Ela tá sem acreditar, velho. Ela tá sem... Ela não esperava aquilo, velho. Vamos ver se ela dá mais uma olhadinha pra trás. Chamou, cara. Olha aí, velho. Chamou o cara, velho. Meu, eu não acredito, velho. Viu aí, galera? Vocês estão percebendo, gente? A ideia desse vídeo é passar pra vocês que estão assistindo esse vídeo aí. Mano, não tem dificuldade pra você arrumar uma namorada, velho. Arrumar alguém pra passar um ano novo. Cara, é só você seguir essas dicas aqui, velho. Compre uma rosa. Compre um buquê de flor. Entrega uma mensagem romântica. Seja romântico. Os homens, hoje em dia, eles não têm mais esse romantismo. Não generalizando todos os homens. Que eu sei que ainda tem, sim, homens românticos. Mas esse é o caminho, velho. É você demonstrar o romantismo. As mulheres esperam do homem. É isso, galera. Muita gente tem dito por aí, dizendo que as mulheres só querem homens que têm dinheiro, homens bonitões. Cara, tudo bem. Eu concordo, sim, com isso. Mas as mulheres, elas não resistem a um homem romântico. Vamos continuar. Vamos ver essa outra menina aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. O rapaz é um ator bom, viu, gente? Ele se faz ali que tá dormindo e tal. Agora é a hora. E o rapaz fica paralisado olhando no olho dela, velho. Essa parte que é da hora. Vamos ver. Vamos ver se ela vai olhar pra trás, igualmente as outras. Meu, quando olha pra trás, já se derreteu todinha, tá, gente? Vamos lá, vamos lá. Leu a mensagem. Já deu uma olhadinha pra trás. De novo, de novo? Ah, minha gente. É isso aí, galera. Esse é o caminho. E outra coisa, se o cara volta ali, dá umas duas conversadinhas ali, meu, já pega o contato, já marca o encontro, já dá uma conversada, já come uma pizza, toma um refrigerante, né? Então, esse é o caminho, gente. Tem mais ainda, tá? Continue aí. Que esse vídeo aqui tem um final muito surpreendente pra você, tá? Então, é o seguinte, gente. O que as mulheradas estão esperando? Romantismo. E atitude. Vamos lá, vamos ver a cara da loira. Vamos ver a cara da loira. Ah, ela... Ela ficou surpresa. Mulher não resiste a flores. Mulher não resiste uma rosa. Seguido ainda de uma mensagem romântica, gente. O resultado é isso aí, ó. Esse é o resultado, olha só. Vamos ver se ela dá mais uma olhadinha? Vamos ver, vamos ver. E aí, mais uma olhadinha pra trás? Olha, ajeitou o cabelo. Mulher, quando mexe no cabelo, filho, já tá caidinha pelo rapaz, tá? Esse daqui é um vídeo diferente. Esse já não é uma rosa, é um bouclé. Bouquet, né? Bouquet, sei lá. Alguma coisa assim. Vamos lá. Ganhou um bouquet de flor dentro do metrô. Não esperava isso. Um rapaz romântico. E qual vai ser o resultado? Esse é o resultado, galera. Olha só. Mulher gosta de flor, gente. Mulheres gostam de flores. Gostam tanto. Olha, começou até a passar mal ali, gente. Ela tá completamente emocionada. Chorou, galera. Chorou, galera. Olha só o resultado agora, galera. Uma senhora que apresenta ter aí uns 67, 70 anos. Chutando por alto assim. E agora é o final feliz desse vídeo, tá, gente? Quanto tempo tem que essa senhora, ela não recebe uma flor, uma rosa de ninguém? Quanto tempo tem? Será que tem uns 50 anos, mais ou menos? Quarenta anos? Quarenta anos? Agora o rapaz deu uma rosa pra uma senhora de 70 anos, velho. Essa é a parte melhor do vídeo, galera. Essa é a parte que merece o seu like, tá, gente? Essa é a parte que merece o compartilhamento. Porque essa senhora aí, ela não esperava receber uma flor, uma rosa. E a parte boa é agora, é a parte da emoção, gente. Ela vai chorar, ela não vai resistir. É muito emocionante, gente. Essa parte aqui é muito emocionante, muito emocionante. Quanto tempo tem que essa mulher não recebe uma flor de ninguém, uma rosa? Uma mensagem, um romantismo de um homem? Olha lá, essa é a parte mais melhor do vídeo, galera. Essa é a parte que merece ser compartilhada, tá, galera? Muito bom, cara. Muito bom o trabalho desse Luiz Felipe aí. Eu vou deixar o link do canal do Luiz Felipe aqui na descrição do vídeo. Depois você pode entrar no canal dele, tá? E conferir lá milhares de vídeos que ele faz assim, tá, gente? Vídeos muito bacanas, muito legais. Olha só, galera, que da hora. Bom, galera, infelizmente o nosso vídeo terminou com esse final feliz aí dessa senhora recebendo essa rosa. Cara, que final da hora. Que final feliz. Bom, gente, então o caminho é esse. Você que tá tentando conquistar uma mulher, você que não consegue conquistar uma mulher, olha aí. A dica tá aqui. Você compra uma rosa, compra um buquê de flor, coloca lá uma mensagem romântica, entrega pra querida. E espera, meu querido. O resultado vai ser 100%. Eu tenho certeza. Esse vídeo aqui mostrou pra você que depois que a mulher recebe a rosa, cara, já era. A mulher já tá completamente derretida, já tá na tua mão, já tá no teu braço, velho. É só você seguir isso aí, tá bom? Nosso vídeo hoje vai ficando por aqui. Cara, muito obrigado por você estar inscrito aí no nosso canal. A galera nova que tá chegando aí, tá, gente? Muito obrigado mesmo. O canal ainda é novo, é pequeno. E nós vamos trabalhar bastante aqui pra trazer algumas novidades pra vocês, tá bom? Let's go!